Quando um coração que está cansado de sofrer Encontra um coração também cansado de sofrer E tempo de se pensar Que amor pode de repente chegar Quando existe alguém que tem saudade de alguém E esse outro alguém não entender Deixa esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que tolo fui eu Quem mal tentei Raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Vem nós dois vamos tentar Vem nós dois vamos tentar Vem nós dois vamos tentar Vem, meu amor Vem nós dois vamos tentar Vem nós whats do amor Mi assim E aí Tchau, tchau.